Confira o que será destaque na edição desta quarta-feira do Jornal Liberal. Pedreiro é condenado a 84 anos de prisão por estupros. Comércio de americano comemora o aumento de 2% nas vendas para o Dia das Mães. No caderno 360, primeira morte do ano no país com suspeita de gripe A é de Arthur Nogueira. No caderno de esportes, a quarta-feira é decisiva para os times brasileiros na Libertadores. E o Rio Branco recorre à FIFA para receber verba que tem direito pela transferência de Romarinho ao Catar. No MySculpt, exposição no Centro de Memória de Sumaré conta a história dos primeiros empreendedores da cidade através de fotografias. A Eclética Ortolândia, assinada pela Duda Gambetta, traz a cobertura completa do aniversário de Carla Magalhães. E a Eclética desta quarta traz os cliques da 27ª edição da Festa dos Confederados, que aconteceu em Santa Bárbara do Oeste. Confira isso e muito mais na edição desta quarta-feira do Jornal Liberal.